Hoje, no quadro de Direito Ambiental do Portal Grunews, nós vamos passar uma informação que tem saído na mídia durante esse mês inteiro, no qual fala sobre a conciliação da SEMA e alguns representantes do Ministério Público Estadual que têm questionado essas conciliações. Lembrando que esse mutirão da SEMA que traz para a conciliação, ele permite um acordo realizado entre a SEMA, a DEMA, que é a delegacia que trata dos crimes ambientais, e também da reparação civil, que nós estamos falando de Ministério Público, para evitar o quê? Uma ação civil pública. Você junta DEMA, SEMA e Ministério Público, faz um acordo e traz para o seu processo uma regularização ambiental. Você não é obrigado a aceitar esse acordo, tem os termos, tem reduções de multa, você faz uma avaliação e define se é ou não interessante. Ocorre que alguns membros do Ministério Público, exatamente 19, que estão locados nos municípios como Cuiabá, são seis promotores, Sinop, Varsa Grande, Diamantino, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Pontes e Lacerda, São José do Rio, claro, Comodoro, Nova Xavantina, Vera, Mirassol do Oeste, Guarantã do Norte e Tiquira, têm questionado essa forma de conversão dos valores e das compensações em relação à reparação do dano. O que isso representa dizer? Quem já assinou os TACs com o Ministério Público, com o SEMA, permanece como estão. Como ficam os novos mutirões? Nós vamos ter que acompanhar o deslinde da questão. Se esses promotores vencerem essa situação e alterarem as formas de negociação, nós vamos para o mutirão da SEMA que ocorrerá em julho, com novas formas tratativas que ainda não estão claras. Se permanece como está, nós já sabemos quais são os valores e percentuais tratados. Fiquem ligados, é um assunto muito importante para quem quer fazer uma conciliação. Gratidão. E aí E aí E aí